Vamos lá, vou brincar um tefeio, gente, eu sempre colocava a Kiara como regra da brincadeira, eu sempre colocava ela como regra da brincadeira, sempre, eu sempre, gente, ela tava vendo meu braço direito no canal, eu nunca esperava estudar, nunca. O que ela fez, ela influenciou outras pessoas, ela influenciou inscritos dela, ela influenciou inscritos meus. Eu sempre, olha gente, ela tá influenciando pessoas pra sair do meu canal, meu canal já é tão próprio eterno, ela ainda influencia pessoas do canal dela e pessoas do meu, porque ela influenciou duas pessoas do meu canal também. Gente, eu já falei na comunidade já de baixo, faz várias vezes que eu tô em baixo de tudo, da minha rotina que tá horrível, o meu celular não tá carregando mais, depois disso, não tá carregando pra piorar as coisas. Gente, de manhã, influenciou até o Messias pra ficar contra mim, né Messias? Parabéns, tá? Parabéns. Aquela é uma pessoa que eu sempre confiei, sempre coloquei ela em primeiro lugar em todos os inscritos do meu canal e ela fez uma coisa disso comigo, me falando que eu exclui ela, eu nunca exclui ela, todo mundo via. Os inscritos até reclamavam de eu colocar ela em primeiro lugar. Ai, nossa. E eu não vou definir o canal por causa dela, não. Obrigada, aleatória. Obrigada a todo mundo. O cara não vai acabar por causa disso. Mas, se ela vir, se ela vir pedir desculpa, eu perdoo. Ela vai pedir desculpa aqui várias vezes. Só que, gente, eu já tô exausto, minha cabeça já tá quase explodindo, tudo que eu tenho que saber, minha rotina tá horrível e ainda vem um troço desse, o meu canal tá tendo várias intrigas desde do mês passado, eu não aguento mais.